Eclina o sol, a noite se aproxima, As forças falham, falta-nos vigor, Mas o cansado não se desanima, Pois com o dia, fim da seu labor, Em poucas horas, raia um novo dia, Vamos com novas forças trabalhar, E tua graça, Deus, com melodia, E agradecidas, almas celebrar, Os dias, anos, fim da fonte a vida, Temos vizinho, trânsito final, Mãe, em breve o curso, Breve a febre e o lido, Vamos desvir-nos do hábito mortal, Ó crente, desejo a divina aurora, A nova vida, o triunfo por vir, Quando os remidos entram sem demora, Nas glórias que com Cristo vão fluir, Nas glórias que com Cristo vão fluir, Que com Cristo vão fluir, Aarryfootada 9145-0900h²5-2100-11000-12000-2022000, Acon 17210-21000, Jesus, Senhor, me chego a ti, Ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morraste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ó, vem agora Salvador, tu Cristo só és meu Senhor, ó, salva-me por teu amor, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou, estou. Sou estrangeira, sou peregrina, sou uma noite, moro aqui, sou uma noite, moro aqui. Oh, não me impeças, eu quero ceder para a cidade maravilhosa. Oh, não me impeças, eu venho como estou, eu venho como estou, eu venho como estou, eu venho como estou, eu venho como estou. Oh, não me impeças, eu venho como estou, 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 eu venho como Sou peregrino Sou a noite, sou a noite Fui aqui Lá ninguém chora Não há angústia Não há pecado Não há pecado Não existe amor Sou peregrino Sou peregrino Sou a noite Sou a noite Moro aqui Música E é escrito por ti Dizem-me, ó meu bom mestre Está o meu nome aí Foi escrito por ti O meu nome no céu Em um livro da vida Foi escrito por ti Meus pecados Meus pecados são muitos Como areia do mar Mas Jesus Mas Jesus me revela Claridade sem par Venho para salvar Venho para salvar-me O seu sangue verteu E as delícias eternas Ele me prometeu Foi escrito por ti Foi escrito por ti O meu nome no céu Em um livro da vida Foi escrito por ti Ó cidade festiva Ó cidade festiva Refugente de luz A morada dos santos E fiéis de Jesus Pois em ti só penetra O que crê no Senhor Cujo nome Cujo nome já esteja Com o seu Redentor Foi escrito por ti O meu nome no céu Em um livro da vida Foi escrito por ti Foi escrito por ti O meu nome no céu Em um livro da vida Foi escrito por ti No céu Peregrinando Pelas montanhas Dentro dos vales Sempre na luz Cristo promete Nunca deixar-me Eis-me convosco O meu nome no céu Disse Jesus Brilho celeste Brilho celeste Brilho celeste Enche a minha alma Glória de Deus Glória de Deus Vão me cercando Dando louvores Indo para os céus Vão me cercando Raios benditos Raios benditos Passos avantes Para a mansão Mais e mais perto O mestre seguindo Dando os louvores Dando os louvores Da salvação Brilho celeste Brilho celeste Brilho celeste Brilho celeste Enche a minha alma Glória de Deus 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 A CIDADE NO BRASIL O esconderijo do Altíssimo A Sombra do Onipotente Alegre descansará Falarei do meu Senhor Ele é o meu eterno Deus Meu refúgio e fortaleza Só nele confiarei Do laço do passarinheiro O Senhor te livrará Também da peste perniciosa Ele te preservará Com carinho e com ternura O meu Deus te obrigará Debaixo de suas asas Seguro tu estarás Nada temerás noturno Tampoco a flecha do hostil Pois mil caíram ao teu lado E a tua direita desces mil Porém não serás atingido Somente olhando verás A recompensa dos índios Que Deus lhes retribuirá A recompensa dos índios A recompensa dos índios Que Deus lhes adorou A recompensa dos índios Que Deus lhes adorou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL